Senhoras e senhores, atualizações sobre a situação de Capitólio. Quem fala aqui é o Tenente Pedro Ayrara, porta-voz do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Hoje é de 8 de janeiro de 2022, são 15 horas e 49 minutos. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de meio-dia por funcionários que trabalham próximo da Ponte do Turvo, em Capitólio. E esses funcionários, eles relataram na ligação que teria acontecido uma cabeça d'água na região dos cânions e que, em decorrência disso, teria acontecido o rolamento de pedras e de estruturas rochosas que teriam atingido lanchas e também turistas que estavam embarcados. Imediatamente, o Corpo de Bombeiros deslocou uma guarnição do Pelotão de Pinho e do Pelotão de Passos, que são cidades que ficam nas imediações. Chegando lá no local, a situação foi confirmada. Preliminarmente, o que nós já detectamos até o momento, três embarcações a princípio, elas foram atingidas. Esse número pode aumentar, porque a gente tem uma quantidade muito grande de embarcações naquele momento, mas já nós confirmamos que três embarcações foram atingidas. Sendo que dessas três, duas afundaram e uma ela não afundou. Em relação à questão das vítimas, dois homens vieram a óbito. Esses óbitos já estão confirmados. A identidade dessas pessoas ainda não foi constatada. Devido à própria situação, eles foram bastante afetados pela colisão, pelo impacto da rocha com toda aquela estrutura. Eles ainda não estão no ML, eles estão no posto de comando, que foi montado provisoriamente num clube náutico da região. Em relação às pessoas que já foram atendidas e liberadas, 23 vítimas já foram atendidas e liberadas. Essas vítimas foram atendidas na Santa Casa de Capitólio. Duas pessoas foram atendidas na Santa Casa de Pinhuí. Elas estão lá nesse momento, apresentam fraturas abertas, fraturas expostas. Três vítimas estão na Santa Casa de Passos, não há confirmação sobre o estado dessas vítimas. E quatro vítimas, elas estão na Santa Casa de São João da Barra, com ferimentos leves. Todas as informações a gente vai atualizando por aqui. As informações serão centralizadas pela assessoria de comunicação organizacional do Corpo de Bombeiros. No momento, nós temos mais de 40 militares somente do Corpo de Bombeiros empenhados nessa atuação. Temos uma equipe de mergulhadores especializados, o apoio da nossa aeronave Arcanjo 08, que tem toda a estrutura de evacuação aeromédica, caso seja necessário trazer alguma vítima mais grave para Belo Horizonte ou para outra localidade. Além de equipes reforçadas das cidades de Pinhuí e de Passos na região. Qualquer nova atualização, a gente vai soltando por aqui. Contamos também com o apoio da Marinha, que também está com equipes no local para fazer o isolamento e apoio nas buscas na região.